E vou aqui gravar uns vídeos para vocês no shopping, vou encerrando por aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Estamos chegando aqui no shopping, vou mostrar para vocês um pouquinho daqui, depois vocês me dizem se as roupas aqui compensam, se vale a pena, vou mostrar bastante variedades, então me acompanhem. Hoje é sábado, está bem cheio, a primeira loja aqui é uma das lojas que tem uns roupas assim bem, bem em conta, chama-se Primark. Vamos lá, vou mostrar para vocês um pouquinho. Aqui está com, estou dizendo artigos, com 15 euros, vamos ver. Essa blusa aqui está 15 euros, tamanho S, bem quentinha. Toda essa parte aqui custa 12 euros. Olha, são casacos agora para o inverno, são bem quentinhos, são maravilhosos. Essa área aqui é uma área só masculina, só para roupas masculinas. Olha esse casaco, onde está o preço dele? Acho que esse tem essa etiqueta. Esse aqui é igual. Olha, está com saldo de 32 euros, ele foi para 20 euros. Super quente, galera, super quente. Está barato, está compensando. Vamos ver aqui mais algumas coisas. Olha esta t-shirt com 20 euros, não está na promoção. Aqui os tênis para crianças. Tênis aqui é muito barato também, muito barato. Ó, da Marvel. Está 18 euros. Olha que gracinha. Olha esse. Este aqui está 9,50. 16 euros. Tem bastante sapatinho aqui, bem bonito. Olha as calças jeans. Está 23 euros. Olha as calças jeans por 20 euros. 20 euros. Elas esticam essas calças. Ó, essas aqui, 20 euros. Mas tem mais em conta, ó. Ela está mais em conta. São 16 euros essa daqui. Acho que é até 20 euros. Ó, essa já custa 20 euros. Ó, para quem gosta desses tipos de calça. São tudo roupa masculina, essa área aqui. Vamos ver quanto que custa essa calça. 23 euros. Os casacos. 18 euros. Esse aqui. Mas esse aqui é bem fininho. Bem fininho. Acho que esse não segura frio ou não. A loja aqui é muito grande. São dois andares. Dois andares mesmo de roupa. Porque tem a separação, que é a área das mulheres e as áreas dos homens. Olha, 4,50. 4,50. São, assim, roupas bem fresquinhas, tá, gente? Tem roupa básica. Eu até compro algumas para estar usando em casa. Tem algumas blusas também que dá para estar saindo. Essas blusas aqui, ó, para homem. Para ficar em casa. Para usar dentro de casa. Ainda mais na época do verão. São bem fresquinhas. Bem fresquinhas. E, ó, super barato. 4,50. Olha, 8 euros. Ó, 8 euros essa blusa. Tem as calças moletons. Academia de esportes. Vamos ver se tem preço nela aqui. Ah, tem aqui, ó, na do lado. 16 euros. São muitas roupas, olha. A variedade. É para todos os estilos, né? É verdade. Toca. 4,50. Ó. Ó. 22 euros. Eu acho que tá barato. Porque ela é super grossa. É para colocar por cima de uma outra blusa, de frio. Vamos aqui para a parte das crianças. Olha as calças moletons para criança. 4,50. 4,50 essa calça moletom. Olha que gracinha. Ó. Rosinha. 11 euros. Não, não. Essa daqui tá 16 euros. Essa brusa custa 16 euros. É desde 11 euros. As roupas para dormir para criança. 19 euros. Aqui tá dizendo que é 17. E essa? Vamos ver se essa daqui tem etiqueta. Tem, tá aqui atrás. Etiqueta. 17 euros. É muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Vou subir aqui a escada para a gente ir para o segundo andar. 7 euros. Vamos ver aqui. O que é que tem? Olha, são blusas de frio. Aqui já são áreas femininas. Vamos ver se tem. Ó. 7 euros mesmo. E muito quentinha. Muito quente. Dá para sair. Dá para usar em casa. Olha essa rosa. Eu amo rosa, gente. Amo. Amo rosa. Linda, linda. Super quente. Tá vendo? Super, super quente. Tá... 7 euros. Calça moletom também de 7 euros. Os bonés. 3,50. Os casacos. Os famosos casacos. 42 euros. 42 euros. Meu Deus. Ó. Blusa de frio com fecho. Também o material é muito bom. É bem, bem grossa. E todas elas são assim por dentro. Tem esse espelhinho. Olha que gracinha essa bolsa aqui, gente. Olha que linda. 11 euros. Vamos ver como é que é o espaço dela por dentro. Olha. Cabe bastante coisa. Acho que eu vou levar uma. Sou encantada com bolsa. Sou apaixonada. Linda, linda, linda. Olha. Tênis de 18 euros. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha. Olha. Casaquinhos. 28 euros. Olha mais bolsas. Uma mais bonita que a outra. Olha. Olha esse aqui que chique. Olha essas. Ai, mas eu fiquei encantada com essa aqui. Ó. Vamos ver como que é por dentro. Ó. Bem grande. Olha. Uma bolsa dessas aqui no Brasil. No mínimo aí uns 150 reais. Eu lembro que quando eu saí do Brasil há seis anos atrás, a bolsa já era um absurdo. Imagina hoje, né? Com essa tristeza, esse aumento de preço. Ai. Fiquei encantada com essas bolsas. Olha. Essa daqui... 11 euros. Tem muita opção. Muita opção mesmo. Falei que eram dois andares, mas não. São três. Tem ali a parte também pra casa. Tinha me esquecido. Lógico aqui é enorme. Enorme. Tem tudo que você precisa aqui dentro. Ó. Tem roupa pra ginástica. Tem aqui mais tênis. Olha essas blusinhas. Que legal. Essa é mais curtinha. Tênis. Mais tênis. Olha como que são os tênis. 11 euros. Esse tênis tá 11 euros. Ó. Pra quem gosta de fazer jump. 4,50. Pra quem tá vindo pra cá, pra Europa, não traz mala grande não. Porque roupa aqui é muito barato. Não compensa você trazer roupas daí. Sendo que aqui é muito... Muito em conta. Só compra roupa a 2 euros. 3 euros. Vocês tão vendo aí. Olha. Mais bolsas. Verde. Que gracinha. Olha. Enorme. Muito grande. Muito grande mesmo. 11 euros. Açainha. 12 euros. Olha essa blusa de frio branca. 20 euros. Olha. Pra quem tem criança. 16 euros. Olha que gracinha. Olha as mochilinhas. Olha. Que fofinha. 18 euros. Ai. Fiquei encantada com essa bolsa. Olha a blusa do Mickey. Mickey. 14 euros. Mochilinha. Vamos ver se tem preço nelas aqui. Tem aqui do lado. 18 euros. Ai. Uma gracinha. Uma gracinha mesmo. Olha aqui tem os blazers, né? Mais social. Olha. Que lindo. Vamos ver quanto que tá esse aqui. 32 euros. Ó. Pra quem tem... Pra quem vai trabalhar e precisa carregar o computador. 20 euros. Olha. Produtos pra cabelo. Esse aqui eu acho que é babyliss. 18 euros. Secador. 12 euros. Esse espelhinho. Principalmente pra quem usa pra fazer maquiagem. Fazer vídeos. Maquiagem. Tem as luzinhas. Deixa eu ver se tem algum preço nele aqui. Ah. Tem. 20 euros. Tá ali no seu. Essas coisas de maquiagem aqui também é muito... Muito barato. Compensa, tá? Pra quem às vezes tá vindo a turismo também. Passear. Trazer um dinheirinho a mais. Pra comprar essas coisinhas. Vale muito a pena. Olha. Pra colocar maquiagem. É muita opção, gente. Muita opção. Olha a quantidade de sapatos. Pantufas. Agora como tá frio. Dentro de casa não usa chinelo. Aí usa essa aqui, ó. Essas pantufas. Fica bem quentinho. Bem quentinho mesmo. Tá uma senhora ali experimentando uma. Olha os tênis. É bem... Bem... Bem uns que... Tem uns assim bem parecidos que são da Nike. Mas olha. Da marca da Primark. 18 euros. Super confortável, tá? Às vezes podem estar olhando assim. Ah, mas é muito barato. Não tem conforto. Tem sim. Muito confortável. Muito. Aqui as partes das lingeries. Aí, ó. Pras meninas que amam. É muita variedade. Um precinho assim bem acessível. Com 10 euros você consegue comprar muita coisa. Olha as bolsas. Olha. De 11 euros pra 4 euros. Não acredito. Olha que gracinha. Ai, gente. Sou apaixonada. Apaixonada por bolsas. Ó. Não é duro, tá? O material é bem... Bem maleável. Ó. 11 euros. Tem muita opção. Muita opção. Estamos aqui subindo pro terceiro andar. Ali é a escada. Tá vendo ali a escada onde a gente tava no primeiro andar? Pras roupas masculinas. Depois de subir, que é as roupas femininas. E agora eu tô aqui no terceiro andar. Olha os kitzinhos pro banheiro. De 7 euros a 4. Material bom. Os pelinhos. Tem muito enfeite. Pra quem gosta aí de decorações. Toalhas. Toalha 9 euros. É toalha quase que pra vida toda, tá? Essas toalhas não estragam fácil, não. Os tapetes. Os tapetes aqui são usados mais pra próximas vezes da banheira. Ou pra quando vai sair do box. Ó. 3 euros. Essas toalhas aqui. 5 euros. 100% cotton. E você consegue fazer o kit. Por exemplo, essa daqui é pro rosto. Aí tem a de banho. Você também consegue comprar o tapetinho da frente do box. Consegue fazer o conjunto. Lençol pra cama. 100% cotton. Olha que interessante isso aqui. Tipo um travesseirinho. Cadê o preço? Ah, engraçado. Isso não tem preço. Ó. Manta. 7 euros. Ah. Isso aqui é interessante. Isso aqui tá 6 euros. É pra colocar água quente. E ficar quentinho. Pra quem sente muito frio na hora que vai dormir. Então, você compra uma bolsa térmica. E coloca aqui dentro. É muito gostosinho. Muito gostoso. Eu acho que são lençóis de cama. De 30 euros. Tá saindo por... 20. Ó. Mais achegos de decoração. De 4 euros. A 2. Saindo por 2 euros. Os edredons. 25 euros. Eu tenho um desse. Normalmente, você compra o edredom e compra a capa. Porque se você comprar a capa, normalmente são isso aqui, ó. São esses protetores. E você só troca. Você não precisa ficar lavando. Eles têm um fecho. Você coloca. É tipo assim, ó. Aqui tem uma demonstração. Vou mostrar pra vocês. Tem um fecho. Aqui, ó. Tem um botão. Que você coloca a capa. E o edredom tá aqui dentro. Tá vendo? É super quente. Super quente. O material também, muito gostoso. Eles já deixam assim, ó. A demonstração. Pra você ver como que fica. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Com uma mão só, fica difícil. Ai, consegui. Consegui! Olha. Você coloca o edredom e a capa. Aí fecha. Assim fica mais fácil pra lavar. Você só tira a capa depois, lava e coloca de novo. Vamos ver ali o que tem do outro lado. 14 euros. Olha. Vem dois. São dois. Que gracinha. Olha. Tudo de decoração. Pratos. Você já pode vir e montar a mesa, né? Leva tudo direitinho. Mala aqui também, ó. Malas. Essa daqui tá 55 euros. Deixa eu ver se mostra quantos quilos. Não. Mas, ó. É bem grande. Olha as canequinhas. Olha pra quem gosta de fazer decorações e mesa. Pro café da manhã. Pro jantar. Ou vai receber uma visita especial. Que utilizam muitas tigelinhas. 4 euros. Que como a maior parte do ano é inverno. Então o povo aqui toma muita sopa. E são servidas naquelas vasilhas ali. Ó. Tem cabides. Que é daquele material bom. De alumínio. Bem resistente. 10. Custa 3,50. Olha que interessante isso aqui. Vamos ver se acende. Acho que deve estar sem pilha. Olha isso aqui. 8 euros. Que lindo. Olha. Tem várias opções. E pelo jeito é bem fácil pra trocar a lâmpada. Tá vendo? Bem tranquilo. O que é isso daqui? Não sei o que é isso. Nunca nem vi. Olha as plaquinhas. Bar open. Os quadros. Tá isso galera. Eu vou ficando por aqui. Vou me despedindo de vocês. Acompanhe. Deixe seu like. Curte. Compartilha. Comenta. Ficam aqui com essa vista maravilhosa. Essa loja que eu mostrei pra vocês. Chama-se Primark. Beijo. Um beijinho no coração. Fiquem com Deus. Um beijinho no coração. 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 Legenda Adriana Zanotto